O homem muito rico, que tinha uma belíssima propriedade, e apenas um filho, querendo que o filho se preparasse melhor para estudar, para ser alguém na vida, para ser uma pessoa preparada, este rico proprietário, mandou o seu único filho estudar numa terra distante. E o tempo foi passando e aquele filho foi crescendo naquela terra distante. Passados alguns anos, sem que o filho soubesse, o seu pai ficou doente. E sentindo aquele pai, que a morte se aproximava, ele fez o seu testamento. Ele tinha muitos servos e muitas servas, ele tinha muitos escravos, muitos empregados. E aquele homem rico, fez o testamento, e deixou todos os seus bens, para o seu escravo de confiança. Então, colocou na cláusula do testamento, que o filho poderia escolher, de todos os bens que ele deixava, o filho poderia escolher um único bem. Logo após ter feito o testamento, aquele homem rico morreu, o escravo de confiança, exultando de alegria, pegou o testamento e viajou para aquela terra distante, a encontrar o único filho do homem rico, e deu a notícia do falecimento do seu pai. O moço rico chorou, 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 lamentou a morte do pai, e quando o luto terminou, quando ele parou de chorar pela morte do seu pai, que morreu tão longe, o escravo lhe deu o testamento, e quando o filho leu aquele testamento, ele sentiu até tontura, quase ele caiu, porque ele não acreditava, estava ali com a letra do seu pai, naquele testamento, que aquele pai havia deixado todos os bens, seu ouro, sua prata, seu gado, suas terras, suas propriedades imensas, havia deixado tudo para aquele escravo, e para aquele filho, seu único filho, o direito de escolher apenas uma coisa de tudo que ele havia deixado. O filho passou até mal, ele conferiu a assinatura, ele viu a letra, o testamento era legítimo, será que o seu pai havia perdido o juízo? Mas não, o testamento tinha testemunhas que comprovavam a sanidade do pai. Então ele ficou durante vários dias, aéreo, passado, achando que o seu pai havia cometido uma indignidade, uma traição com seu único filho. Ele procurou então um advogado. O advogado leu o testamento, e disse, moço, o seu pai era um homem muito sábio. E o filho disse, doutor, o senhor está brincando comigo. Como que um pai, que praticamente deserta o filho, que deixa tudo para o seu escravo de confiança, e deixa o seu filho o direito de apenas escolher uma coisa, como que este pai poderia ser sábio? E o advogado disse, ah, se você conseguisse ler direito esse testamento, aí você iria compreender que o teu pai te deixou tudo. E o filho disse, não, não estou entendendo. Que eu saiba, ele deixou tudo para o escravo. Então o advogado disse, veja como o teu pai era sábio. O teu pai, quando estava pressentindo que a morte chegaria, ele fez o testamento porque ele pensou, se eu morrer com meu filho lá naquela terra distante, os empregados, os empregados, os escravos vão saquear a fazenda, saquear o gado, vão saquear os meus bens e a herança do meu filho. E para que eles não sejam descobertos, eles vão esconder o meu corpo e não vão nem avisar o meu filho que eu morri. Por isso, teu pai, para que não corresse esse risco, para que você não fosse privado de pelo menos receber a notícia da sua morte e para que você não ficasse sem a herança, ele nomeou o escravo de confiança como possuidor de todas as coisas. Este escravo de confiança, julgando-se herdeiro, ele teve o maior zelo para que a sua herança não fosse dilapidada, nem roubada, nem saqueada. Este escravo então, julgando-se herdeiro, sabia que o testamento só teria validade se você, seu filho, pudesse escolher um dos bens. E assim você ficou sabendo também, do falecimento do seu pai. Seu pai era muito sábio. E o filho disse, mas como eu não estou compreendendo, como que eu vou ter todas as coisas se ele deixou tudo para o escravo? E eu só posso escolher uma única coisa. E o advogado disse, como falta sabedoria aos jovens, como os jovens são precipitados e imaturos. Meu jovem, o que te impede de escolher como tua propriedade, como o único bem que você deseja, o que te impede de escolher o escravo de confiança? Se você escolher o escravo de confiança, então tudo o que o escravo tem será teu. Você não sabe que quem é dono do escravo também é dono do que as coisas que o escravo tem? Aí o filho, alegre, escolheu aquele escravo e herdou toda aquela herança. Tudo o que o seu pai havia lhe deixado estava agora no seu poderio, nas suas mãos. Onde eu quero te aplicar essa ilustração, você que está me ouvindo? Eu quero te dizer que você é o filho desta história. Eu quero te dizer que o pai desta história é Deus. Se bem que Deus não está morto, apesar que muita gente acha que Deus está morto. Mas Deus mandou. Você é este mundo distante, você está aqui neste lugar. E você pensa que foi abandonado, deserdado. Você pensa que você não é filho de Deus, mas você é. Você pensa que Deus se esqueceu de você, mas Deus não se esqueceu. Então Deus enviou o seu servo, Jesus Cristo, como possuidor de todas as coisas. E o Senhor Jesus veio lhe trazer o novo testamento. Leia este testamento e você vai entender. Aqui tem uma cláusula escrita. Em São João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se você receber Jesus, o servo de Deus, Junto com Jesus, você vai receber todas as coisas, toda herança do Pai. Você vai ser co-herdeiro com Cristo. Amém.